Fala, americano. Boa noite. Boa noite, Valauê. Boa noite. Estou tranquilo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Questão de problemas crônicos da Super Metal. Já foi identificado algum? Problema de remap, alguma coisa assim? É a vantagem de comprar logo agora ou esperar uns seis meses para ver algo do tipo? Abraço aí, boa noite a todos. Valeu, meu irmão. Cara, até onde eu sei, problema de remap nos países onde ela já está sendo comercializada, eu particularmente não vi nenhum no noticiário. Se vai ter aqui, tem que esperar chegar. E como ela vem com a mesma motorização, já testada, com a nossa gasolina ruim, que já foi feito remap. As novas já estão vindo prontas, as Interceptor. E ela usa a mesma mecânica, a mesma injeção. É a mesma coisa, é o mesmo motor. Eu não vejo problema. Acho que isso aí já está passado. O que ela pode dar problema? A suspensão dianteira? O que é diferente? O que é igual? Não, mas o que é diferente só. Eu não estou sabendo de nada aí fora também, não. Essa questão mecânica aí, cara, eu acho que essas motos estão muito mais que calejadas. Porque nós temos que lembrar que essas motos vêm da Índia, né, cara? Se o Brasil tem buraco, a Índia com certeza tem cinco vezes mais. Sim, no caso da suspensão. É só ver os vídeos ali da Noreli, lá do canal Itboots, lá, né? Que atravessou a Índia toda de Himalaya em 450. Você vê a tranqueira, quer andar, não quer andar na Índia. Eu vi um vídeo dela hoje em Angola, eu acho. Angola, eu acho, não sei, Etiópia. Ela está rodando pra caramba aquela mina. Aquela mina é mó barata. Então, essa questão mecânica, eu acho que talvez alguma coisa relacionada ao motor, mas o Badalwe lembrou muito bem que esse motor já está bem estabelecido aqui. Quando deu problema, ele deu lá atrás com as interceptas, lá no início. E ele foi resolvido isso aí. Então, eu acho que é bem difícil. Mas, em compras, está sempre sujeito aos problemas que podem aparecer. Isso é qualquer modelo novo, né? Sim, mas eu continuo falando. Nos modelos de motorização nova. Motorização nova é onde vai dar mais problema. Motorização nova. Esse motor já está batido, já. Esse motor batido no mundo e no Brasil. Ele é vendido desde 2000 e... A intercepta é o quê? 20? Intercepto... 20 eu sei que tem. 19? Não lembro de cabeça, tem que olhar. Eu acho que é 20. Então, pô, já está aí há quatro anos, três anos no mercado, vendeu um monte. E não vejo problema, não. Mete bronca, abraça seu sonho e compra esse troço. Vai, já, já. E não vejo problema, 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 Obrigado.